O duque e a duquesa de Sussex levaram o filho Arte de quatro meses para conhecer Desmond Tutu na cidade do Cabo. Este foi o primeiro passeio público do bebê real desde seu nascimento em maio. O encontro é um dos compromissos oficiais do casal, que realiza uma viagem de dez dias à África do Sul e a outros países da região. Harry e Meghan já estiveram em outros eventos, mas o pequeno Arte ainda não tinha sido visto em público. Harry encontrou Tutu em 2015, quando presenteou o arcebispo com uma honraria e reconhecimento por seus serviços às comunidades do Reino Unido e à paz internacional. Desmond Tutu recebeu o prêmio Nobel em 1984 por sua oposição às políticas do Apartheid, um regime de segregação racial que vigorou na África do Sul até 1994.